O que é o Dodô? Uma fórmula simples, mas de comprovada eficácia. Toques rápidos, determinação e criatividade. Galo, França de Calcanhar e Dodô. O primeiro gol da partida é também o primeiro dele no campeonato. Em três toques, Carlos Miguel, Dodô e França, 3 a 0. Na outra, já no primeiro tempo, São Paulo faz 3 a 0. O primeiro, Dodô tabela com França e chuta sem defesa. E emoções. Olha o São Paulo com Aristizábal. A medida para o Dodô. Olha aí, Dodô. Gol! E tragédia depois que França encontrou Dodô e fez mais um belo gol. O 2 a 0 em apenas 20 minutos. O jogo com medo de sair. Mas para ficar, precisa convencer. E faz a parte dele. No cruzamento de França, marca 1 a 0 de cabeça. No intervalo, Dodô entra no lugar do apático Souza. De cara, a mudança dá certo. França cruza e Dodô desvia de Zete. 1 a 0 São Paulo. A festa... França cruza na direita. Dodô se antecipa a marcação e aumenta. São Paulo 2 a 0. Se o conjunto não funciona, a França vai individual. Com categoria, se livra de dois adversários e marca um golaço. 1 a 1. Denilson tinha razão. A festa definitiva no Pacaembu foi do São Paulo. França cruzou e Dodô de cabeça fez 2 a 1. A rodada do paulista, um placar elástico. França, saiu bem do Rubem Júnior. Meteu no meio para o Dodô. Saiu da marcação. Bateu. Gol! Do São Paulo! Do, do, São...